oi gente hoje estou aqui mais um vídeo vou fazer a segunda parte do desafio tudo vira vaso projeto criado pela márcia neves do canal márcia neves eu e deus fui convidada pela elisângela do canal natureza em cores gente aqui tudo vira vai eu tenho vários tambores que viraram vasos nesses tambores eu cultivo as minhas hortaliças gente aqui tudo é orgânico que caixa de isopor virou vaso que nessa caixa de isopor eu tenho uma muda de pitaia e tenho também essas flores aqui tudo vira vaso e que também eu tenho uma vasilha de cozinha que quebrou e eu aproveitei para plantar também virou vaso aqui essa bacia ela está bem quebrada mas eu aproveitei também virou vaso e aqui eu tenho cebolinha e machixe dá uma olhada olha quantos machixe e aqui tudo virou vaso e aqui eu tenho uma muda de pitaia saco de açúcar virou vaso gente e aqui eu tenho uma lata dessas latas que vem com margarina também virou vaso aqui nessa lata eu tenho um pé de batata doce eu plantei batata doce olha que linda flor da batata doce e aqui junto com a batata doce eu tenho também a salsa e aí gente olha que perfeição essa flor a flor da batata doce e aí e não para por aqui e aqui balde também vira Esse balde aqui eu tenho um pé de pitaia, uma vasilha de cozinha, está bem quebradinha, que também virou vaso. Aqui eu tenho algumas mudas, aqui é o meu berçário, aqui eu tenho algumas mudas de alho poró. E aqui eu tenho um potinho de água mineral, uma garrafa pet de água mineral, que também virou vaso. Aqui eu tenho o orégano. Inclusive eu replantei ele esses dias, ele ainda não desenvolveu muito bem. E aqui, aqui nesse balde, aqui o balde também virou vaso, o balde ele está quebrado, como vocês podem ver, virou vaso. E aqui eu tenho um pé de amora. Hoje só tem uma frutinha. Hoje só tem essa frutinha, mas ele carrega bastante. Eu também plantei ele, ele estava em um vaso menor, eu plantei aqui nesse vaso faz poucos dias. E aqui, tudo virou vaso. Algumas coisas eu aproveito, algumas vasilhas que quebram, eu aproveito, outras eu encontro jogadas por aí. Aqui mais uma caixa de isopor, que virou vaso. E aqui eu tenho outro balde de margarina também, que virou vaso. Nesse vaso eu tenho um pé de cajamanga. Tem as frutinhas e tem flores também. Gente, e aqui eu tenho várias mudas. E aqui eu tenho outro balde, que virou vaso. Tem um pé de jabuticaba. E aqui eu tenho vários saquinhos, que também viraram vasos. Garrafa pet. Tem algumas mudas. Estão precisando ser replantadas. Essas mudas são mudas de plantas do cerrado. Eu faço essas mudas e geralmente eu planto em praças aqui na minha cidade, porque eu não tenho espaço para plantá-las. Eu tenho um pé de manga, que está muito bonito. Esse aqui eu tenho que mostrar para vocês. Esse aqui é um pé de manga. Olha o tamanho. Está bem grande. Plantado no saquinho. As raízes estão até saindo. Esse aqui já está na hora de plantar no chão. Mas como eu não tenho espaço, por enquanto eles estão no saquinho. Como eu já falei para vocês, eu gosto muito de plantar. Mas como eu não tenho espaço, eu aproveito o telhado para estar plantando. Então, gente, esse foi o vídeo. Projeto tudo vira vaso. Como vocês podem ver, aqui tudo vira vaso. E eu quero agradecer a Elisange por ter lembrado de mim esse desafio. Eu quero pedir a você que não conhece o canal das meninas, que passem lá. O canal Natureza em Cores. E também o canal Márcia Neves. Eu e Deus. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Que é para não perder nenhum vídeo.